Fala gurizada, tudo bem com vocês? Luiz Tamiosto falando diretamente aqui de Farrupilha, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, Brasil Então galera, o tema de hoje é um complemento de vários vídeos que eu fiz e a reação da galera nos comentários Que é quando que pode vir a nova Versys e como é que ela vai vir? A nova Versys 650 no caso, né? Esse é o tema do que a gente quer falar com vocês hoje Tenho dito a muitos nos comentários, eu tento responder todo mundo, todo mundo que diga-se mereça resposta Seja com pergunta, seja com elogio, seja com crítica, desde que seja construtiva Vai entrar tio? Ou vai deixar passar? Os dois Então galera, vamos lá ao assunto direto sem enrolação Minha opinião é que esse ano aqui, respondendo a muitos Eu tentei descobrir, tentei pesquisar, tentei olhar na Europa, tentei olhar em Portugal Que geralmente que lançam lá, caem aqui Principalmente as grandes marcas, né? Tentei olhar na Indonésia, tentei olhar Que ali também eles mexem com cava, né? Tem um centro de desenvolvimento Leia esse ZX25R E não consegui nada, tá? Então na minha opinião, eu continuo defendendo Posso estar enganado, tá? Isso não é oficial, vou deixar bem claro É que não vai vir nenhuma Versys nova Modelo 2021 Provavelmente se anunciarem na melhor das hipóteses no fim do ano Vai ser uma 21-21 Mas Nem sempre funciona assim que nem nos carros Eles não anunciam tão cedo Pode ser que seja só por meados de 2021 Se é que vai vir um modelo novo Tá? Tá na hora da Versys evoluir de alguma maneira As apostas são Se vai evoluir muito Ou vai evoluir pouco Ou seja A gente vai falar a seguir Se vão ter pequenas melhorias Pra dar uma igualada A Vestron Que vocês viram No vídeo anterior Que foi um vídeo bem acessado Vou deixar o card aqui pra quem não viu Eu recomendo que veja Quando eu comparo a Versys 650 com a Vestron 650 A Vestron tá melhor Tem mais recursos atualmente Contudo custa 10 mil a mais E isso tá deixando muita gente De cabelo em pé Tá desistindo da compra Da Vestron Inclusive o seu fiel público Fora alguns aficionados Que disseram nos comentários que pagariam Então Temos duas possibilidades Pra nova Versys 650 Nova Se realmente tiver alguma mudança Pode ser que venha Alguma coisa Esse ano acredito que não venha mais Vou repetir de novo Minha opinião Mas pro ano que vem Vamos supor Então Eu acredito que não venha E pensando no ano que vem A gente tem duas possibilidades Que venha Um modelo Só com uma cor nova Algum detalhezinho Ou então realmente Uma moto melhorada Tem um outro vídeo meu Tem dois na verdade Um que eu falo de Pros e contras Hoje eu vou deixar Três cards Tá Pros e contras Da época que eu tinha Versys O que que eu achei E um outro Em que eu projeto Como que seria Uma nova Versys Baseado no lançamento Da Da Z650 No exterior Tá Não no Brasil No exterior No Brasil A Kawasaki tem Também tem vídeo Tem a nova Z 900 2021 Tá Então Sendo pequenas mudanças Obviamente Espero que venha E deve vir Uma nova decoração Principalmente na versão Tourer Que inexplicávelmente Ficou igual A 2019 Como eu tinha Da 2020 Ou seja O dono da 2019 Gostou Porque vão achar Que a dele é 20 E o dono da 20 Não gostou muito De ter pego A única cor disponível Por acharem Que a dele é uma 19 Muito estranho Eu nunca tinha visto Tá Atualmente Algumas marcas Como a Kawasaki Já está lançando Com uma cor só Antes eram mais É um negócio Que eu não acho Muito legal Tá Você tem a mesma moto Que todo mundo tem Então muita gente Tá partindo Pra customização Né Por falar nisso Tem um Um vídeo Nesse canal Também Que mostra Uma Versys Do meu amigo Mineirinho Que ele mesmo Mandou pintar Um abração E Voltando ao tema Não vamos sair do tema Hein O Então Vindo poucas mudanças O que que muita gente Tá postando Ah Daqui a pouco Vem uma Versys Só com controle De tração E novas cores Não há 21 21 Ah Vai vir uma Versys Mas com Só um novo painel Vai vir uma Versys Com punhos aquecidos E painel Vai vir uma Versys Só com um pouco mais De potência E mapas De potência Qual é a opinião de vocês Deixa a opinião de vocês Qual é a aposta de vocês Principalmente Do público Que curte Tem ou teve Como eu E continua adorando A Versys E sabe que vai comprar outra Mais na frente Quando a gente se acalmar um pouco Né Qual é a opinião de vocês Como vocês esperam Que venha uma Provável Versys 2021 21 Eu já elenquei Várias coisas Que a Kawasaki Poderia fazer Para melhorar E melhorar muito a moda Sim Sempre tem quem lembre E eu também Sou o primeiro a lembrar Que quanto mais mudanças Maior o custo Creio que ninguém Quer que a Versys Passe a custar 10 mil a mais Seja a versão Standard A ABS Como a versão Turen Vamos aproveitar Críticos Calma Foi antes De começar A faixa dupla Foi antes Da faixa dupla Galera que pede Gritinhos Másculos Cuidado Aí O negócio Da calça de couro Do outro vídeo Lá Que eu disse Que eu não tava Com a minha calça de couro Já rendeu Cuecão de couro Mano Quem é Dessa época Do Pit Pit Bicha Pit Bicha Acho que é isso Um dos personagens Do fantástico Tom Cavalcante Lá do Ceará Que eu tanto gosto Então o que eu elenquei Resgatando algumas coisas Vamos lá Uma super Vamos projetar Como seria uma super Versus 2021 Controle de tração Que muita gente Torce o nariz Sim Tem quem não precise Quem anda devagar Quem não anda Em pista Escorregadia Molhada Úmida Ou pega um cascalho Pega uma estrada De terra Fofa Ou barro De vez em quando Não sabe Não tem Ou sabe Não precisa O painel Em TFT Vamos lá 100% LED Falando das superversas Comandos No punho esquerdo Como já tem A Vestron Manoplas aquecidas Mais pro pessoal Da região sul Seria uma coisa Acho pouco Provável Que venha Mas enfim Seria uma coisa Bacana também Claro Mantendo os bons Atributos Como bolha regulável Da Versus A suspensão invertida Com regulagem De pré-carga E retorno Na dianteira E pré-carga Na traseira Daqui a pouco Um ABS Pro Mas isso geralmente De motos maiores Com mais eletrônica Que distingue A frenagem Quando a moto Tá inclinada Ou quando tá reta Isso depende de sensores E tudo mais Né Um ABS Que pudesse ser desligável Também ajudaria muito Quem gosta de andar Mais na terra E tem esse perfil Né O Quanto ao conforto Acho que tá tudo bem O posicionamento Tá tudo bem O painel A gente já falou 100% LED Eu sei que eu falei De mais coisas E desejos Que eu gostaria No vídeo Que eu deixei no card Vai tá no final Também Os dois principais Se eu lembrar De mais algum Vai tá Eu sempre coloco Alguma coisa Na descrição Dos vídeos Né Oi Que é isso Tio Uma carreta Não ia querer Ultrapassar Né Espero que não Então galera Indo pra parte Final do vídeo Eu quero saber A opinião de vocês Como vocês esperam Uma nova Versys Que outras melhorias Muita gente fala Numa roda maior Na dianteira Mas aí sai do espírito Rodas raiadas Talvez uma outra versão Hein Uma outra versão De uma Versys No estilo Da X300 Uma versão Com pneus Pra Mais off-road Né Poderia Poderia ter uma versão Aí sim Uma roda 17 Aliás Uma roda dianteira 19 Ou até 21 polegadas Mas a Versys Ela continua sendo Uma crossover E ela tem que manter Esse espírito De uma moto crossover Então É isso que a gente espera Deixo um abraço Pra todo mundo Se você está chegando agora Vendo esse vídeo Convido a assistir mais Tem muito vídeo bom Procura na lupa Por assunto Eu tento botar os títulos Correspondentes aos vídeos Que você vai encontrar Muito mais Valeu gurizada Tchau Tchau